Olá, eu sou o Pedro Siqueira e estou aqui para lhe fazer um convite para este domingo, dia 11 de abril de 2021, às 5 horas da tarde, horário de Brasília, no meu canal do YouTube em português, Grupo de Oração contra a Depressão. Venha rezar, venha entregar o seu coração, a sua mente a Deus. Vamos fazer os pedidos, aquilo que falta na sua vida o que é. Venha rezar conosco, domingo, dia 11 de abril de 2021, 5 horas da tarde, horário de Brasília. Vamos fazer o Grupo de Oração contra a Depressão. Espero por vocês, um abraço.